Fala pessoal, começando mais um videozinho Hoje estreando essa roupinha nova que eu acabei de comprar Luzinha amarela, bermudinha amarela, chinelinha amarela, relógio de ouro, brinco de ouro É, irmão, tá completinho, hein? O negócio é o seguinte, um cara acabou de me chamar falando aqui o caminhão dele Estragou, cara, o caminhão dele estragou Então é o seguinte, eu vou lá na fazenda, eu vou lá pegar a roupa e também vou pegar o caminhão Ah, não, eu nem preciso de caminhão porque o caminhão dele estragou, não vai ter como rebocar, né? Então eu posso utilizar esse carro aqui mesmo Essa Ford F350, tem bem que a gente não usa ela, vamos usar ela hoje Já tá até marcado onde eu tenho que ir, mas primeiro eu tenho que ir lá na fazenda Eu tô sem repara kit também, tem que comprar e tem que salvar essa roupa aqui também, né, irmão? Não vou jogar essa roupinha fora não, tio Tava indo lá pro... Ih, rapaz, o que é isso aqui? O cara é meio louco, velho Vambora, vambora pra fazenda Segunda-feira E já deixa aquele like, se inscreva no canal, vamos bater logo 90k de inscritos Rapaz, tirei a tinta ali agora, hein? Mas eu tirei a tinta bonito, tiozão Vambora, vambora, sai da frente, Porschezinho Uma VTR da polícia também quebrou, tá ligado? E tem um cara também querendo turbinar o carro, mano Então tem três coisas pra gente fazer hoje, eu acho, hein? Primeiro esse cara do caminhão Um ali em cima ali Então vamos trocar de roupa rapidão Nossa, aqui é muito bom esse carro, hein, ó Ah, tem uns caras ali, mano, trampando Deixa eles aí Segurança Olimpo A última vez que ficou desse jeito aí, cês sabem, né? Mas eu já vi uns pessoal Então eu não caí de servidor, não Nossa, pode ter quatro, é um Deixa eu salvar essa roupa aqui Deixa eu salvar essa roupa aqui Qual o nome dessa roupa que eu vou botar? Tem dia quente Tem dia Pegando fogo Tudo amarelo, mano Pronto Botei a roupa de mecânico aqui Meu cachorro, não sei onde que ele tá Deve tá no quintal por aí Tem que comprar comida dele também Então a gente tem que fazer isso hoje Tudo hoje Vambora, vambora Tem que ir atrás pegar a parada O cara já tava esperando lá um bom tempo já, velho Vamos lá, irmão Depois eu pago vocês aí Vai limpando aí o local Os caras limpando ali, né, mano? Acho que a fazenda fica limpa assim De uma hora pra outra Deixa eu aqui dentro comprar Vou pegar um Z-Body Kit Tá ruim que é caminhão, né, mano? Caralho Eu acho que eu vou ter que... É, não tem como não É caminhão, cara Acho que eu vou ter que inchar o caminhão, cara Eu vou levar... Talvez, né? Eu não sei como é que tá o... O coisa Vou levar um 6 Kit Tranquilo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou deixar meu carro aqui Deixar meu carro bem aqui, ó Que aí eu pego um guincho e vou lá Aquele guincho que tem como levantar o carro, né, mano? Não aquele que dá pra carregar na traseira ali Acho que é o guincho 2, se não me engano Deixa eu ver Pare de correr e porra Top, top, top Vambora, hein? Vambora pro local O cara já tá demorando um tempão já Tava esperando lá Ele tá 6 quilômetros daqui Vamos lá, né, mano? Não é um dinheirinho extra A gente tá com um milhão e setecentos e pouco A gente tem que pegar dois pra tentar pegar o helicóptero Eu acho que dois dá pra pegar um helicóptero, se eu não me engano O helicópterozinho é um pouquinho bom, né, mano? Porque tinha uns lá que, meu Deus do céu, né, velho? Pegando a estrada Nossa, mais uma multa Na hora que eu ia tirar o pé, cara Eu tô sem dinheiro na mão agora Nossa, na hora que eu ia tirar o pé Tem mais um aqui na frente que eu tô ligado Calma aí Vamos tirar um pouquinho o pé Tranquilo Agora a gente sai pro pé, de novo Rapaz, esse carrinho aqui é antigo, mano Tem um toca-fita ali, eu acho, velho Olha ali, quando eu ia tocar a fita, velho Que isso, jovem Vambora lá A gente tá quase chegando no local 3 quilômetros O cara tá lá na fronteira com a Colômbia, mano Lá na fronteira com a Colômbia Bom, a gente já tá tranquilo com os colombianos mesmo Eu acho, né, que aquele carro lá Eu não sei se vocês vão querer o dinheiro de volta no carro Mas creio que não Creio que não Vamos seguir aqui Fronteira Esse cara tá depois da fronteira, mano Meu Deus do céu Tá bom, tá bom A gente tem passe-livre aqui dentro Vocês esqueciam? A gente tem passe-livre? Eles deram passe-livre pra nós Então a gente ia poder entrar, cara Mas eu vou cobrar um pouco mais caro desse cara Vocês podem ter certeza Com perigo É lógico, né, irmão Tudo tem seus cálculos Ele quer uma parada A gente vai fazer Mas Acho que aquele caminhão parado ali na frente Caminhãozão parada Parou, quebrou Já era, tiozão Está sentado em cima do caminhão Deu ruim Deu ruim Vamos ver o que aconteceu aqui Opa, seu Tonhão Opa, fala aí, irmão Tranquilo? Uma boa tarde aí, amigo Boa tarde Não sei o que aconteceu aqui Ali na fronteira Chegou um gringo Deu mental E bateu aqui Não sei se o senhor consegue ver Tá meio amassado Sim, irmão Tô vendo essa fumaça aí Essa fumaça aí Não é sinal bom não, irmão E como o senhor tá rebocando aí É, o jeito vai ser rebocar Deixa eu dar uma olhadinha no motor Calma aí que eu não quero ser atropelado Só um segundo Aí, deixa eu ver aqui Olha como é que tá o motor desse carro Desse carro aqui Parece uma fumaça de carbono, né? Carbonizado É, irmão Motorzão do senhor aqui Não é por nada não Mas eu acho que foi Vai ter que refazer esse motor lá na oficina Quanto que vai tá saindo aí, irmão? Ah, não vou te falar Vai ficar barato não Mas eu vou dar um desconto pra você lá, irmão Vai ficar tranquilo Pode falar aí seu preço, irmão Pra mim também Mais ou menos quanto eu vou precisar desembolsar aí pro senhor Então, irmão Mas aí Deixa eu levar lá na oficina Pra poder dar uma olhada melhor, tá ligado? Não tem como eu dar um preço assim Olhando assim, mano Aí eu olho e te dou um preço lá Uh, rapaz Tirou a tinta, hein? Sim, sim Só um segundo É, não vai maligar isso aí pra mim Esses gringos desgraçados Tudo colombiano, esses bosta É, e tal O ruim é que vai acrescentar um pouquinho mais Pelo fato de eu estar na Colômbia, né, mano Isso aí É um agravante Rapaz Esse cara vai ficar pobre, mano Não é por nada não Mas esse cara vai ficar pobre, velho O ruim é até eu levar isso aqui lá Essa porra desse guincho Vai sair umas dez vezes, mano Calma aí, americano Vambora, tio Vai, vai Agora ele deixou você passar Ele não sabe o que ele quer Ele só quer causar o caos na cidade Exatamente, mano Olha isso Olha isso, cara Tem frio pra que, ô, seu merda? Tá de viagem ainda, lá Tá voltando de viagem Deve estar cansado Tá com a família ali Não presta atenção Vem a milhão Continua, ó Ele vai sumindo lá na frente, ó Vamos acabar assim, né, mano Rapaz, esse scanner é pesadinho, mano E aí, o que o senhor aprontou Pra deixar esse caminhão assim, mano? Então eu vou mostrar ali pro senhor O que aconteceu Provavelmente os A polícia aqui da Colômbia Já retirou O desgraçado que causou essa Essa bosta aí no caminhão Tá ligado, tá ligado Que desse lado aqui Na esquerda do senhor, ó Tava passando O gringo entrou sem laceta Bateu eu e ele Ixi, aí dá ruim, ó Pensei, não, tudo bem Ele conseguiu sair Falei, não deve ter acontecido nada Andei aquele Esse tempo aí que o senhor percorreu E aí o caminhão falhou Comecei a sair fumaça preta Ixi Aí foi questão de segundos Aí A merda já tinha Já tinha explodido no ventilador Aí fica ruim pro senhor, hein Prejuízo todo nas suas costas, hein Ainda tomei o prejuízo da carga Exatamente E cobraram 5 mil pra retirarem a carga Aí fica ruim Me quebraram demais Ah tio, mas você vai ter que pagar Uma grana boa nesse motocel aí Cara, tem que trabalhar o triplo aí Pra tá conseguindo Recuperar dinheiro aí Que eu vou ter que pagar pro senhor Dinheiro que eu perdi aí Nessa brincadeira Quanto o senhor mais ou menos Ia ganhar ali? Não precisa de falar Se não quiser Não, vou falar a verdade pro senhor Aí pro senhor fazer um preço Que o senhor acha bom pra você Nessa viagem aqui Eu ganharia 38 mil Entendi, entendi Você tá fudido, irmão Muito obrigado pela informação Rapaz, tá difícil aqui, hein Que escaneazinha difícil Olha esses americanos, cara Tá querendo cortar pela direita Olha o cavalo Olha o cavalo Olha o cavalo agora, ó Vai bater o cavalo Vai, gringo Passa pro cavalo, vai Olha, olha Deixa eu passar por aqui Senão ele vai Atropelar o cavalo Vai, irmão Vai, irmão Agora não fecha a rua Vai passar não Os caras não sabem Que a direita é pra caminhão Exatamente Olha só que bom, cara A cordinha não saiu do caminhão É o que? Se ele tiver com muita pressa Ele que dê a seta ali A esquerda Exatamente Olha só, mano Olha que desgraçado, cara Só olhando aqui no retrovisor Esse verme batendo no meu caminhão Tá difícil, hein Sabe que esse pessoal tá fugindo da Colômbia, mano? Já tá tão rápido assim Sem dúvida nenhuma Achou ele pelo acostamento aqui Esse não vai dar ruim, assim Meu Deus Esses caras fugindo do país É foda Aí depois aumenta o imposto do nosso aí, ó A gente se fode, ó Fazer o que, né, irmão? Ainda bem que Que agora eu tenho uma oficina na minha fazenda lá Vai chegar mais rápido, Tonho Você é dono da fazenda? Exatamente Outro dia Ontem mesmo Outro dia não Me lembro ontem Tava no Twitter O cara queria pagar o leite do Tonhão Fiquei Achei que ele ficou meio constrangido Depois que ele percebeu ali A malícia que ele falou Ah, entendi Não, mas é porque Eu sou o dono da fazenda Acho que ele tava querendo pagar O registro, né, da semana Porque lá o cara tem que dar um pagamento Toda semana Pra pegar o leite Ah, americano Isso tá de brincadeira, americano É que pra eles na Colômbia O vermelho e verde Opa, Silvio Opa Calma aí que eu vou descer E dar uma porrada nesse vídeo Calma aí, calma aí, calma aí Vai, tá tranquilo Vai, passa desgrama de gringo Você não vai, não? Que opção gringo, filha da puta Rapaz, tá difícil Ai não, cara Você tá tão bem Por que você tá soltando o cabelo? Acho que o açaí do senhor Tá quebrando, não, tá não? Acho que é o gringo batendo Que tá soltando É a descida Tem que ver que tem uma descidinha aqui Aí tá deixando o cabo frouxo Rapaz, não entendi Por que tá saindo fumaça ainda Esse caminhão, mano Não tá desligado? Quero levar a ser Eita Acho que o cabo do senhor quebrou, hein Vai levar, mano Vai levar Vai pra tranquilo Acho que o caminhão não tá ligado Acho que o caminhão tá ligado Vai lá no caminhão lá e desliga ele Rapaz, até chegar lá naquele lugar, mano Beleza Não tenho culpa nenhuma Aquele bicho nem morreu Nem morreu Talvez a fazenda tá perto Tá perto Vambora Graças a Deus Vou ter que voltar lá e explicar como que é eu Porque eu perdi a viagem Tive que O caminhoneiro vim pegar Vai dar um trabalho Calma a polícia aí Acho que eles tão na hora de almoço, né, mano Aí deixa o carro ali Só pra dar o medo do pessoal Você já trabalhou com tunagem de caminhão? Ah, eu já trabalhei com tunagem de caminhão De entrega De entrega Tipo Aqueles com carroceria Esses assim não Esse aqui ainda não Tava Tava querendo ver aí De tornar esse Esse caminhãozão aí Que Pra Dar um Um feriado aí pra mim Quando tiver, né Entendi Ele é um pouco lento Por causa do peso dele Dá pra dar uma mexidinha assim, mano Qualquer dia se quiser levar lá Certo Vou tudo marcando com o senhor, então Tranquilo Os americanos tá dando raiva Ah, vou ver A gente vai tá mexendo nele mesmo Pode tentar mexer nisso também Não sei Vai gastar uma grana Você vai ter que Demora muito pra fazer as entregas De vez em quando Aparece bem raramente Essa viagem aí Que Dá uns 38 mil Mas geralmente Dá uns 5 É culpa do gringo É culpa do gringo Aparece, tá difícil Calma aí Já sei o que que é Essa subida Que tá quebrando, mano Essa subida Que que é foda, velho Porra Vai quebrar pra caralho, velho A subida não tá deixando, mano Nossa Vai quebrar muito É isso Ó Eu tento vir Mas ele não vem O cara Tá pesado Pra puxar, eu acho Não tá com o freio de mão acionado aí, não? O freio de mão tá acionado aí, não? Rapaz, tá difícil aqui Deixa eu ver se uma bicuda aqui resolve Sabe o que eu tô achando? É que tá muito pesado Esse morrinho aqui Subindo aqui, ó Ele não tá aguentando o guincho Pode ser, pode ser O senhor não quer abrir o capô Pra ver se pelo menos Não consegue dar uma ligada nele Pra ajudar o senhor aí Rapaz, acho que vai ser difícil Que é o motor, né, irmão? Calma aí Calma que a gente vai dar um jeito Calma aí Deixa eu pensar aqui Ô americano chato, hein, mano O que que eu posso fazer aqui, cara? Meu Deus do céu, mano Meu Deus Que isso? Cuidado aí, irmão Foi, agora foi, senhor Aí, aí, minhas costas Vambora, vambora Caralho, se machucou aí não, né? Acho que machucou um pouquinho Mas vamos, vamos Depois eu passo no médico pra ver Rapaz, acho que ele tava precisando De carinho, o caminhão Você fez carinho ali, ele foi Nossa senhora Minhas costas Nossa, eu dei uma girada ali Enquanto o senhor puxou Que nossa Graças a Deus ainda tô andando Se o senhor fosse um pouco mais velho Vai ficar descadeirado Exatamente Exatamente Ia precisar comprar aquela moto elétrica Pana na calçada Exatamente E a pessoa fica igual o Stephen Hawking Meu Deus do céu Nunca mais ia conseguir treinar de caminhoneiro Ia ter que estudar física e matemática Por aí, por aí Cara, o cara já meteu o Stephen Hawking Menos eu não ia gastar saliva pra falar com Com os caras aí que não vale a pena, tá ligado? Quem ia falar ia ser o robozinho Entendi, entendi Tem umas vantagens e desvantagens, né? Se eu ficasse rico igual a ele Seria uma vantagem Mas o foda é que o bingolinho não ia subir, né? Então aí Ia desgraçar minha vida Como que eu ia na zona? Aí não tem como, né? Ah, se isso aqui soltar agora Por favor, não solta não Só se ela voltar tudo desgrava Ah, não, véi Meu Deus do céu O gringo pelo menos ajudou Dá um cumprimento aqui amigável pro gringo, ó Ô, gringo Meu Deus do céu, gringo Vambora Deixa eu conversar ali com ele Rapidinho aí, senhor Ô, minha senhora Faz o seguinte Puxa pra cá, ó Atrapalha aí a nossa viagem não, por favor Eu vou ter que te tirar da porrada aí, sua vagabunda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caralho, ela me atropelou, senhor É lógico, você tentou bater nela Ai, ai, minha perna Não bati nela Bati no carro dela Agora eu dou nas costas e na perna Senhor, não sei nem pra que que eu desci pra uma encrenca Hoje em dia tá sendo uma desgraça Ah, meu Deus do céu, mano Tá perto, desgrama Engata isso Ô, gringo desgraçado Bateu e soltou Nunca fui tão xenofóbico na minha vida Mas agora, pelo amor de Deus E olha que eu sou gringo, senhor Já não tenho mais o sotaque português Mas eu tô de português Ah, pode crer Qual que eu sei formação Consegui a nacionalidade aí Informação que eu quero de você, irmão Se você tem dinheiro, irmão Só isso Tava dando caminhoneiro Não é bem visto lá Na minha cidade Meu Deus do céu Agora a gente chega Vai deixar O gringo vai começar a ficar puto Cara, isso aqui vai dar muito ruim ainda Caminho vai explodir Tanto que esses filha da puta Bate Deixa esses porra passar, velho Vai, seus merda Passa, porcaria Vou ter que descer Pra brigar de novo, senhor Calma aí Caralho, essas porra Desses americanos Tá foda, hein, mano Ai, ai Ai, ai Vai daí, vai ser atropelado Ih, rapaz Tão brigando pra quem der mais rápido Sai, sai, sai daí Vai, vai, vai Sai, seu filho da puta Ih, mano Ela tá correndo atrás de mim Ah, tá fugindo Bom mesmo, vagabundo Eita, porra Atropelaram o gringo Ó, o gringo ali Ele levantou, hein Você viu ali, ó Vai se atropelar de novo Mas tá ruim aqui ainda Vou dar uma movida ali no carro da senhora que correu Meu Deus do céu, mano Olha isso aqui que tá acontecendo, cara Meu Deus Olha o caos, mano Meu Deus, senhor Tive que bater no gringo ali até ele desmarar Eu acho que tá tendo um pouco de caos aqui nesse local, não Acho que tipo Também acho, hein, senhor Calma aí, calma aí Que eu quero tentar Meu Deus, cara Tá, eu já sei o que eu vou fazer Enquanto aqueles caras vão sair Eu vou dando ré Até eu chegar no caminhão Isso não vai dar certo, não, velho Graças a Deus Com alguns arranhões ali A gente consegue Graças a Deus Pronto, tá bom Tá bom Aqui tá ótimo Tem um caos ali atrás Mas tá tranquilo Agora a CT se vira aí Exatamente Tem nada a ver com aquilo ali não Não, nenhum de nós Nunca nem passei por aqui O senhor já? Nunca? É, eu não posso dar coisa Porque eu passo toda hora É, mas o senhor tá comigo Nunca viu o senhor passar por aqui Viu, a CT já resolveu ali, ó Acho que o senhor nunca teve tanto trabalho Só vira igual hoje, hein Rapaz, caminhãozinho tá osso, hein Uh, o que que cê tem, caminhão? Cê tá ligado? O que que é, irmão? Que gata essa porra, tio Ligado ele não tá, senhor Ó, os gringos agora fizeram o trânsito ali sozinho Vamos ver o que que tá dando isso aqui Pô, que trabalheira, hein Que que é essa trabalheira, irmão? Pode que não tem como empurrar, mano Também empurrar uma Scania dessa Tinha que ser um mago, né, velho? Pô, boa tarde, irmão Cê consegue dar uma empurradinha aí com seu carro No caminhão? Porra Tem caminhão desgraçado Tem que soltar o freio de mão lá, mano Soltou o freio de mão, acho que é o freio de mão, hein Soltei, soltei A gente tava na Colômbia Ele veio até aqui É a subida Pô, se quiser que não empurra aí, não dá um jeito, pô Vai virar ele aí, ó Cê foi encostando devagarzinho pra não danificar, né, mano? Acho que tá Então virar ele assim, ó Pra lá Que cês Não, tem um vai arrumar na oficina dele pra lá, ó Calma aí, calma aí Deixa eu ir reto aqui Ah, não Aí cê me quebra, velho Seu americano de merda A porcaria do americano encostou ali, velho Ah, não Agora que eu consegui Esse americano bate, mano Fé no pai Que o caminhão sai Ô, tu Não tem como Esse zumbi é uma desgraça Dá pra morrer daqui a pouco aí Vai dar um jeito aí Não tem que saber não, tio Fica vivo Senão você não vai pagar não, caralho Rapaz, esse moleque vai se matar, velho Eu tô com a destino desse caminhão, mano Tá doido, irmão Calma aí, irmão Vamos dar um empurrãozinho por trás ali Devagarzinho pra não danificar mais Senão eu não vou conseguir Ah, parece que tá com o freio de mão, mano Não vai não, mano Será que cê é engatando aí Eu empurrando lá, cê puxando Não vai não? Porque o meu tem a grade na frente ali, ó Nem zoa o carro Tem que tentar, mano Não sei se vai dar certo O caminhão parece que tá preso no chão, velho Não sai daqui, bicho Que isso? Já tem 50 minutos, mano Eu não consigo levar o caminhão lá pra dentro, velho Olha lá Ele tá com o freio de mão, mano Calma aí, ele tá com o freio de mão, isso Ô, tá com o freio de mão isso aí, velho Não tem como não Calma aí Não tá não, seu time Tá, tá, tá arrastando ali, ó Deve ter travado as tração aí, mano Tá na porrada Que essa porra aí engata Meu Deus, ó O cara foi levado, ó Não sai não Tá em cima do carro, velho Meu Deus, ele caiu na frente do outro Caralho, velho Esse aí nasceu de novo, hein, mano Que isso, mano Eu não consigo, velho Mano, eu vou ter que dar uma porrada nesse caminhão por trás, velho Eu tô achando que travou, tá ligado Eu vou ter que fazer isso Não tem como, velho Depois eu conserto essa porra aqui Meu Deus do céu, mano Deu ruim pro cara Não levantou mais Puta que pariu, mano O senhor, onde você tá? O cara não é de ferro igual você, ó Tá lá na frente caído, ó Meu Deus do céu Chama o Samu pra ele aí Chama o Samu pra ele aí Calma aí Vou tirar o carro dele daqui, velho Eu acho que o Samu não tá em expediente, hein Calma aí Pô, mano Chamei aqui, vamos É bom É bom Ele vem aqui já olha a minha dor nas c... Vamos ver se dá... Vou ter que dar um tranco aqui pra poder desagarrar, velho Por favor, não cai, não cai, por favor Vamos mais, vamos, vamos Depois de 10 minutos Ô, NPC, não Na moral, velho Vai tomar porrada Vai pra casa do Karate, ó Não, agora não, seu merda Agora não Seu porra Você... Depois de meia hora você faz essa merda, seu desgrama Puta que pariu, mano Porra Meia hora pro cara fazer aquela merda ali, encostar no carro, velho Por favor, continue assim Continue assim NPC encostando no meu caminhãozinho O cara tá lá atrás, lá Depois eu volto a buscar ele, mano Vamos levar essa porcaria, mano Tem que levar Nossa, vai ser mais um trampo, tá ligado? Pra botar esse caminhão lá dentro, velho Aí, soltou Isso, 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 vai Vai rebocando todo mundo Seus porra Na moral, pessoal Se vocês não deram like nesse vídeo, velho Se eu não ver 3 mil likes nesse vídeo Vocês vão ver, mano Já tem uma hora que eu tô tentando levar esse caminhão, cara Uma hora Eu vou ter que subir aqui, ó Lá não vai subir Lá não vai dar por causa daquela entradinha lá Por favor, passa aqui, vai Passa aqui, por favor Não agarra aqui, não, mano Se tu agarrar aqui, quebrou pra mim, velho Não agarra aqui, por favor Isso, vem comigo, velho Isso Não tem porquê Não tem porquê se travar Exatamente Isso aí, ó Eu só tenho que fazer a curvinha aqui com você Exato Vão devagarzinho Isso Isso, garoto Soltou na reta Tá bom, tá bom Tá tão ruim que até o dono já saiu daqui Do coisa, mano Na moral, depois eu vou pegar ele, lógico Ele tá lá com o cara lá caído Caralho, empacou o cabelo agora O cabelo empacou, mano Aqui não levanta mais Não sai daqui Tá difícil É areia, né, mano Vou quebrar essas madeirinhas aqui, velho Depois eu Eu mando consertar, mano Eu não consigo puxar o caminhão Não tem força Aí quebrou pra mim agora Ó, tô sem força Tem que ser tração pra puxar Ré eu consigo, ó Ah, não Dois quilômetros por hora Acabou Calma, calma, calma Tá vendo, tá vendo, tá vendo Isso Tá vendo isso Eu não vou desistir de você não Você tá chegando ali Vambora Isso, garoto Vambora Ah, depois de uma hora certinha A gente tá chegando ali Aqui você pode soltar, tiozão Ó, tem uns porcos ali Ó, uns porquinhos ali Na fazenda Agora que eu tô vendo, velho Eu não tinha visto antes não, velho Vem, vem, vem Vem, garotão Depois eu vou lá checar nesses porcos É isso Aleluia E agora eu vou botar aqui dentro E agora eu vou botar aqui dentro Eu não vou ter que olhar aqui mesmo, irmão Aqui lá de fora Eu pego esse equipamento ali, tá ligado Ah, cara do caramba Mais do que isso Só Outro mecânico, tio Uma hora pra trazer esse caminhão aqui Esse cara vai pagar pouco? Não vai pagar pouco, né, irmão Deixa eu guardar o caminhão aqui Ah, meu Deus do céu Até que enchi Eu consegui Meu Deus, o cara quer me atropelar Ô, caramba Olha que passa, mano Fala aí, irmão Tranquilo? Tudo bem, meu amigo Já vim dar uma viagem Já estive da Argentina Estou viajando pelas rodovias Estou precisando de um Mecânico para olhar meu veículo Já vim no GPS Que é kit numa garagem Então, irmão No momento agora não vai dar não Porque eu tenho um caminhão pra resolver aqui Tá vendo, né Tem que mexer nesse caminhão agora Demora muito pra mexer nesse caminhão? Eu posso esperar? Vai demorar, irmão Vai demorar um tempo Porque eu tenho que dar mexida no motor Tem que checar outras partes Que o cara também está pedindo pra melhorar Então vai demorar um pouco Compreendo Teve outro rapaz que mandou eu passar No posto Ipiranga mais debaixo Que lá tinha outro mecânico Sim, sim Tem outro mecânico lá Vai lá, vai lá O cara é bom também Tranquilo, muito obrigado Beleza, mano Muito obrigado por passar bem, mano Seu também Ai, meu Deus Vamos embora aqui Vamos deixar aqui mesmo Eita, porra Quem é aquele cara ali? O dono do caminhão chegou ali Agora aqui a gente vai poder dar uma mexida Opa, esse é o teu Opa, é, irmão Agora sim Agora a gente vai conseguir Fui levar o rapaz lá na Tive que levar o carro do rapaz Até o hospital aí Que ele sofreu um grave acidente Ah, pode crer O paramédico falou, né Pode crer, pode crer Vou dar uma olhada aqui agora Nesse motozão aqui Deixa eu ali dentro pegar umas peças Eu já volto, né Você está aqui fora Tranquilo Deixa o cara sentado ali O que a gente vai precisar aqui Deixa eu ver aqui O que a gente vai pegar Pra poder dar uma melhorada Naquele motor também, né, irmão Deixa eu pegar várias chaves de fenda aqui Philips Eu não sei o que vai ter ali Tá ligado Vou pegar uma chavinha aqui Aham Contador de dinheiro Tem uns dinheirinho aqui Deixa quieto Ninguém vai ver, tá ligado Deixa eu ver mais o que Que eu vou precisar Isso aqui É um suporte, né Suportezinho aqui é bom Provavelmente Acho que eu não vou precisar Tirar o motor do lugar Pneu está em dia lá Vou fazer o balanceamento Mas tem um pneuzão aqui Se tiver algum careca Óleo Vou pegar uma óleozinha aqui De caminhão Tranquilo, tranquilo Vamos dar uma verificada Este caminhão tem uma coisa ali na frente Então o que eu vou fazer Eu vou ter que olhar o motor Vou ter que olhar aqui de cima Aqui o motor dele, mano Vou dar uma checada aqui primeiro Como é que está o motor aqui dele Opa Ainda bem que eu estou de bota Senão já era, irmão Estou vendo um suíno ali, irmão Né, irmão O negócio aqui está ruim pro seu lado, hein Motorzão aqui Foi pro brejo Até que ele não foi totalmente, não Dá pra recuperar Dá pra recuperar Dá essa olhada aí Que o senhor está fazendo Quanto o senhor acha que vai estar saindo aí Então, irmão Deixa eu dar uma checada aqui Só o motor, né É, de momento só o motor Exatamente Que é o principal Se ficar num preço bom Se ficar num preço bom Eu já espero que o senhor Também dê uma olhada aí Quanto que fica pra dar uma tunada Nesse puçante aí Entendi Deixa eu fazer uns cálculos aqui, irmão Só um segundo Pode ser, irmão Pode dar uma olhadinha aí, tranquilo Obrigado aí Cara, um motorzão desse aqui novo É um motor a diesel, mano Sai em torno de uns 50V, tio Fácil, fácil Um motorzão desse aqui, mano O cara até botou ele num anônimo 50K, não sei do que Mas foi na mesma hora 50V, um novo, mano Como que a gente vai dar uma melhorada Nesse motorzão A gente pode cobrar dele Uns 32.000, mano 32.000 só nesse motor aqui, velho Não vou trocar o motor Só vou dar uma modificada Reparar e tudo Pode ser uns 32.000, mano No motor Então, irmão O seguinte É o seguinte Se fosse pra trocar o motor, irmão Trocar o motor Ia ficar em torno de uns 65V, mano Pra você Só pra trocar o motor Muito Mas só que eu vou dar uma mexida nele aqui E tal Vai ficar pra você, mano 29.500 As alterações que o senhor faz aí nos veículos É aquela permanente ou aquela xuxa Olha aqui Depois de um tempo ela some Não, minhas modificações É permanente, irmão O negócio aqui é mecânico profissional, tá ligado? Certo, certo Eu posso estar confiando com o senhor Exatamente, irmão Eu ficaria aí as modificações Mas aí a modificação tem que ver depois, tá ligado? Primeiro vamos mexer nesse motorzão aqui, irmão Claro que o senhor Me passa o número do senhor aí pra mim tá fazendo transferência, mano Calma, calma, calma Vamos consertar, vamos consertar Não, mas já passa aí Aí o senhor brincou, hein Aí o senhor fechou o capô aí, irmão Deixa ele abrir ali Eu vou olhar nesse vãozinho aqui, vocês estão vendo? O vãozinho que tem que entrar a roda aí Pô, cara, valeu pra levar meu carro lá, hein, mano Abre aí, irmão É só abrir, tio Capô A cheve ficou com o senhor Tinha deixado aí E a cheve ficou o senhor Cara, não sabe abrir o capô por comando, tá ligado? Deu tudo certo lá, irmão? Tive que fazer cirurgia Tive que fazer cirurgia Perei aí os duas pernas Não foi sua perna não, né? Não, tive que fazer uma cirurgia também na costela aí Vim aí desgraçado, mano E a gente nem delineado aí por esses desgraçados Médico é bom, hein, mano? Fiz cirurgia e você já tá aí correndo de gol na coluna Pois é, mano Você viu os caras lá tem uma tecnologia nova lá Que eu fiquei impressionado também É, a nanotecnologia, né, senhor? É Já foi operado com isso daí também Em menos de um minuto Que nem a tecnologia lá dos mecânicos Você tá ligado, né? Sol da mágica Isso aí, isso aí, isso aí Bom, senhor Tonhão Vou pegar aqui o aplicativo aqui O senhor vai me falando o número aí, por favor? Tranquilo, tranquilo Então, Tonhão Tava também querendo aí pagar pro senhor aí, ó O bagulho do leite aí Fala o número do senhor, por favor Deixa eu dar uma mexidinha aqui, pá É, rapaziada O motorzinho do cara tá teço, hein, mano? Vou mandar mensagem aí pro senhor Pra ver se... Chegou, chegou a mensagem aqui Deu pra ouvir, deu pra ouvir o barulhinho de mensagem Chegou Tô dando uma mexidinha aqui embaixo do motor Tem que trocar esse motor inteiro aí, hein, mano? É porque teve um vazamento aqui E acabou danificando quase o motor todo Eu tô tentando lacrar aqui o vazamento aqui Vazamento de óleo Aí, isso que é o seguinte Você tira esse filtro aqui, tá ligado? Aí o bagulho fica um ronco da hora, hein, mano? Tá, doido, é? É, mas se eu colocar ronco aí no caminhão aí O exército brasileiro não me deixa passar Tem nada, não Fica tranquilo Não fica tão alto assim, não Tá, aqui embaixo já mexi já Deixa eu mexer aqui em cima aqui também Só um segundo Opa! Ainda bem que eu tô de bota Então eu já tinha que queimar o meu pé já Tancar o vazamento aqui desse motor Dá um segundinho aí Aí Estancando aqui de boa Tranquilamente, irmão Tranquilamente Eu não diga não Deve ter acendido aqui a marihuana, né? Não, não Se o exército bateria com vocês, tio É, mano Fica ligado aí que o exército vem aqui Exatamente Já foi então, né, senhor? Falando nisso Era sobre isso que eu queria conversar até com o senhor, então Sobre o exército lá por aqui, entendeu? Nada a reclamar aí Tá fazendo nossa proteção e tudo Só que aí Esse cara tava aí fazendo uma batida aí No sujeito aí E aí eles me barraram pra entrar, né? Ficaram um tempão aí fazendo a batida E não deixavam entrar Aí fica complicado pra nós, né? Que nós quer coletar o leitinho aí Pra fazer uma grana Pode crer Pode crer Eu vou falar com o exército lá sobre isso aí, irmão Pra ficar tranquilo Deixa eu aqui Terminar de mexer nesse motorzão aqui Pra ficar tranquilo, irmão Pra ficar novo Deixa eu ver se agora o rompo vai agarrar funcionário Tem a transferência, senhor, tem, ó Só o segundo Aê, irmão Pode fazer, pode fazer 29,500, né, senhor Exatamente, exatamente Tomar água aqui, velho Tá na mão aí, ó É, nóis Vai querer mexer mais alguma coisa no caminhão? De momento agora não Tranquilo, irmão Ô, Antônio Obrigado E esses coelhos aqui? Bom dia aí pros senhores Bom dia, bom dia Você vende eles ali pra nós fazer um churrasco Como é que é o negócio? Coelho? Não Coelho é do quintal, mano Não pode mexer não no coelho O senhor tá querendo fazer o pagamento aí? Do leite? É, então Tem que renovar aí Só que é o seguinte Eu tô com 10 mil na mão aqui E 10 no banco Eu vou transferir 10 e te posso 10 Tranquilo Fala no seu número aí, fazendo, por favor 7049-0121 Chegou Chegou aqui os 10 mil no meu aplicativo aqui avisando Aí, demorou Só me passa só a identificar seu documento aí Pode ser com foto ou sem foto Cannabis Marley Eu acho que eu já Você já veio aqui alguma vez Tô lembrado de você, irmão Já Eu tava com um problema aí de dupla personalidade Aí os caras me confundiam Confundiam não, né? Quem sabe como é dupla personalidade aí? Os caras achavam que era outro Pode grer Aí eu era o mesmo Você tá liberado, irmão Só Se quiser pegar um leite Uma carninha Tá aí, é liberado Valeu, valeu Boa tarde, pessoal Deixa eu ver quem é aquele cara ali O carinha tá aqui na... Eu vou dar um tiro, mano Fala, irmão Tá precisando de alguma coisa aí? Precisando de alguma coisa aí, irmão? Ou, rapaz Ou Não, não tem nada, não Então vai circulando aí Vai circulando, tio Vai, 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 vai Porra Dá um papo, irmão Tem papo, fala E aí, tio Você vai entrar na fazenda Vai falar que não vai fazer nada Então, circula, irmão Tem portão Até onde eu sei não tem portão, né? Então Não, mas aqui a fazenda é minha Aqui só entra quem eu mandar, irmão Já que o senhor não vai trabalhar O senhor pode se retirar do local Pai, brincadeira Deixa eu ser algum palhaço aqui Pra você ficar Vindo aqui na fazenda à toa Vambora Então é isso aí, rapaziada Uma hora e vinte minutos pra mim Só pra trazer o caminhão aqui, cara Só pra trazer o caminhão aqui, bicho O cara ficou lá atrás lá Deixa eu chamar o exército aqui Que aí aquele cara sai de lá Só um segundo Esse cara tá de brincadeira, né, mano? Vamos pegar ele, vai Ah, não, o carro Você não vai ficar trancado, né, carinho? Vai Cadê você? Vai, vem Ah, mano Meu Deus do céu O carro ficou trancado, mano Cadê ele? Ah, ele vazou O cara vazou, tio Vou ter que dar uma olhada nesse porquinho, mano Ele poderia ter ficado, né, mano? Vai dar um tiro no pneu dele, cara Tá achando que eu tô aqui de palhaço, mano Tá achando que eu tô de palhaço, tio Fica trampando aí, rapaziada Olha ele lá no início, lá Deixa a polícia chegar aqui O cara vazou, a polícia não veio Vai pra caramba, então Então é isso aí A próxima vez eu não vou avisar, não Eu vou dar um tiro no pneu O cara vai ficar esperto Eu vou ficar com uma doze na mão na próxima Já tem uma doze lá dentro, tá ligado? Na próxima eu vou ficar andando de doze Pra ver o cara dar uma de bobo pro meu lado, então Demorou? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo